O Governo Federal liberou nesta semana a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. Serão contemplados 1 milhão e 495 mil contribuintes, num total de 2 bilhões e 300 milhões de reais. A Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo, que apresenta 34 municípios, será depositado cerca de 15 milhões de reais, beneficiando 13 mil 229 contribuintes. Também nesta semana, a Receita Federal divulga a relação de quem caiu na malha fina. Segundo o órgão, mais de 13 mil contribuintes possuem pendências com fisco na área da Delegacia de Novo Hamburgo. Segundo o órgão, a maioria das declarações ficam retidas porque são informados de maneira incorreta os rendimentos. Ao todo, 1 milhão e 495 mil e 850 contribuintes terão direito à restituição no lote, com correção de 1,99% pela taxa Selic, totalizando mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Foram também incluídas restituições dos exercícios de 2008 a 2014, retiradas da malha fina, elevando para 2 bilhões e 400 milhões de reais o valor total de liberações e o número de contribuintes com direito à devolução sobe para 1 milhão 505 mil. O dinheiro estará no banco no dia 15 de junho e a restituição ficará disponível durante um ano. O dinheiro estará no banco no dia 15 de junho e a restituição ficará disponível durante um ano.